Partiu montar o cabeçote do EA111? Partiu. Mas ainda não, a gente tem que desmontar um pouquinho mais de coisa ainda, tá? Tem que tirar lá suporte de motor, né? Na verdade dá pra partir com o cabeçote já primeiro. Aí depois a gente desmonta lá pra poder trocar a bomba d'água, né? Enfim. Mas é isso aí. O nosso sábado do dia 17 de fevereiro tá dando início a mais uma oficina mecânica. Nós já estamos com todas as peças do nosso Gol G5. Tá tudo na mão, cabeçote novo, juntas, né? Velas, cabos, tudo que você trocar, óleo de caixa. Tá tudo na mão já pra gente poder entrar com esse cara em funcionamento, se duvidar ainda hoje mesmo, tá? Já trocou o fluido de freio, já fez algumas coisinhas a mais, então na sequência da manutenção aí ele fica 100% sem sombra de dúvidas. Mas antes de mais nada, você aí interessado em trazer seu carro aqui para o oficina Diego Velocímetros, e-mail na descrição do vídeo, pode mandar um e-mail pra nós ali com um textinho breve, com o que você gostaria que fosse feito pelo teu carro, especificando o carro que tu tem. Marca, modelo, ano, motor, quilometragem, se ele é completo, se não é completo. E muito importante, o seu nome e um telefone com DDD, tá? A gente te responde o mais breve possível, passa pré-orçamento ou explica como funciona o diagnóstico, o agendamento. A gente mata a charada no dia, ele recebe um talento top como esse daqui. E aproveita então aí também já pra se inscrever no canal, se você é novo por aqui. Ativa as notificações aí no sininho. Pode nos seguir no Instagram, Diego Ferraza, na fanpage facebook.com.br Diego Velocímetros. Deixa o likezinho se gostou, deixa o dislike se não gostou. E se gostou mesmo, então aproveita e compartilha aí pra ajudar no crescimento do nosso canal. Beleza? Vamos virar aqui? No vídeo passado, referente a esse Gol aqui, nós mostramos uma técnica que a gente utiliza aqui na oficina. Que é usar uma retificadora, uma retífica. Neste caso, nós estamos usando a da Campbell, que é uma ar comprimido bem pequenininha, muito boa de usar a ferramenta. Com uma escovinha na ponta, tá? Pra deixar esse acabamento top aqui na face do bloco, tá? Na face do bloco. Fizemos um videozinho desses também e postamos no Instagram, compartilhado ao Facebook. E o pessoal caiu de pau em cima aí, criticando, né? Isso não pode ser feito, porque a limalha vai entrar entre o pistão e o cilindro, né? Nas canaletas. Enfim, vai dar desgraça no motor. Não, pessoal, não, não é assim que funciona, tá? Aquilo ali, tá apenas fazendo o polimento da face aqui, ó. Tá? Não tá soltando limalha, nós não estamos pleinando a face do bloco. Tá? Nós estamos limpando ela, é bem diferente. Então, pessoal que não entende, né? Antes de criticar, procura saber como funciona primeiro. Ou fazer isso um dia, né? Desmonta o motor um dia e vai brincar um pouquinho aí, pra ver como funciona na vida real, tá? Mas de boa, a gente conseguiu amenizar os comentários lá, acho que ficou bem compreensível aí pro pessoal. Aproveitando a deixa aqui também, a gente assopra bastante as galerias de água dele. Tá tudo bem seco, tudo bem limpo já, bem top. Logo, logo, junta nova, metálica e cabeçote, vão fazer parte do motor novamente. E fazendo uma observação rápida aqui, ó, pra quem não viu o vídeo passado, recomendo que assistam, tá? Pra terem bem certeza aí do que aconteceu com ele, tá? Mas é um Gol Geração 5 de ano 2010, de único proprietário, né? Um único dono, motor E-A111, de 1.6 litros, tá? 8 válvulas. Esse carro aqui tem aproximadamente 95 mil quilômetros. Já fez uma manutenção bem grande com nós aqui, né? Enfim. Mas antes disso tudo, foi completado o líquido de arrefecimento desse carro aqui com um outro aditivo, tá? Completado, não foi feita a troca. De repente no posto ou algo assim, né? Viram ali que tava abaixo, pegaram um outro aditivo e colocaram lá pra dentro. Acreditamos que essa seja, de fato, a causa do problema, porque ele teve uma grande corrosão, esse motor aqui no cabeçote, tá? Aí baixa aquela teoria da incompatibilidade química de um aditivo de uma marca com outro, né? Nunca misturar aditivo ali só por ser da mesma cor, isso é perigoso. Então era só uma teoria, mas parece aí que se concretizou o fato, né? O cabeçote velho dele aqui, ó, corroeu toda a galeria de água aqui neste ponto. A água começou a passar pelo anel de fogo da junta e infiltrar no quarto cilindro, tá? Mas os demais aqui também estavam bem próximos já, aqui a corrosão, corrosão aqui, aqui, aqui em cima bastante corrosão, tá? Então o cabeçote literalmente foi condenado. Nessa situação aqui, ó, até teria uma técnica a qual é feito um tipo de plan, né, por assim dizer, um preenchimento com solda maior e então vem desbastando ele, né? E aí tu volta a deixar o cabeçote standard. Mas é um serviço absurdamente caro pra um cabeçote que vale a pena comprar um novo na concessionária completo. E, por assim dizer, sai até mais barato, na verdade, do que fazer o reparo deste caso aqui, tá? Então foi isso aí que aconteceu com ele. Vamos botar a junta lá e descer o cabeçote pra cima dela. Aqui com o nosso cabeçote novo aqui, ó, zeradão, a gente faz uma descontaminação da face dele com descarbonizante seco, no caso aqui é o limpa TBI da Colby, de papel, tá? Os planinhos às vezes podem conter alguma gordura, alguma coisa assim, então o papelzinho aí é certo que não vai dar BO, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, a diferença da galeria de água desse pra aquele lá com o ruído que quase dobrou de tamanho, tá? Então limpa tudo bem limpinho, com um arzinho comprimido de boa, já fica 100%. E aí, então, ele pode fazer o casamento aqui, ó, com o bloco, tá? Uma boa dica aí pra você que vai montar o motor pela primeira vez ou, enfim, já tá acostumado a isso, né, que seja, procura sempre, se o motor trabalha em PMS, né, que é o primeiro pistão sempre pra cima, procura sempre montar cabeçote, essas coisas com o pistão um pouquinho rebaixado, tá? Volta ele um pouquinho em giro, monta o cabeçote, torquia, faz o que acontece, quando for sincronizar o motor, aí tu traz o pistão de volta, porque dependendo da situação, né, enfim, pode haver um choque de válvulas, principalmente no motor de 16, um multi-válvulas Ou se ele já trabalha com o sincronismo com os quatro pistões alinhados, perfeito, é certo que não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Nesse caso aqui, não haveria o choque colocando os pistões pra cima, porque o motor normalmente vem no ponto, ali no cabeçote, tá? Mas vamos supor que o cabeçote pegou da reticadora, não deixaram o comando levemente na posição correta, pode ter um contratempo, então, respeita um espacinho aqui, que é certo que não vai te dar problema nenhum, tranquilo? Aqui tá pronto pra descer com parafusos novos, com a junta muito bem posicionada, né, galeria de óleo, descrição voltada pra cima, obedecendo os sentidos, né, enfim Temos dois guias aqui também, ó, impossibilitam a junta de entrar ao contrário, né, na mão do Daniel tá o nosso cabeçote, ó, completo Vou dar um amoral aqui pra ajudar a afastar um pouco a capa E aí, então, ele vai guiar exatamente em cima do ponto correto, talvez o nosso coletor vá atrapalhar um pouquinho ali e vamos ter que dar uma mexida É, acho que o coletor aqui nós vamos ter que dar uma afastadinha nele aqui, ó E aí, acho que agora tá melhor Acho um ponto aproximado, na verdade E aí depois a gente alinha ele com os parafusos, ó Alinha com os parafusos, no caso desse aqui não se faz necessária a remoção da tampa, porque o parafuso vai por dentro, acessa por aqui mesmo E os demais são tudo externos, ó Dois, quatro, seis, oito, dez E tá torqueado Os parafusos também tem que ser novos Com os parafusos aqui já dispostos, né Uma outra dica válida É a colocação de uma graxinha branca aqui no parafuso, ó, na rosca E aí evita do parafuso estar lá, tá, quando você tá puxando aí Principalmente pra aquele cabeçote que requer um torque muito mais pesado, vamos dizer assim, né E a ferramenta aqui, ó É uma multidentada Multidentada Qual é o número dessa? Que é uma dez, né Qual é uma doze? Doze Multidentada doze, M12 Kit King Tony 101, três CQ, tá, vem Chave de cabeçote da maioria dos parafusos Chave de cabeçote com a maioria dos parafusos aí A própria junta da sabó já vem com o diagrama de torque aqui do cabeçote, tá Em três etapas Uma com três quilos Nada mais é do que um assentamento apenas do cabeçote aí no princípio, né Depois 90 graus, mais 90 graus, tá Então tem a ordem lá Esse é o terceiro parafuso Nosso quinto O que é o terceiro parafusos? Perfeito E a partir daí então as etapas com o ângulo Aqui o Daniel calibrou então o torquímetro para nós Nos 90 graus Aperta um botãozinho para mais ou para menos e lembra Vamos mostrar para o pessoal que muda Ó É ângulo digital Tá Então 90 graus Começa de novo no primeiro E aí puxa até ele atingir os 90 Reparem que numa puxada Ele atingiu os 90 E se não tivesse espaço, né Poderia parar, voltar com ele e seguir puxando que ele soma o ângulo, tá Ó, vira ali que precisou somar, né Precisou dar duas puxadas Ele soma o ângulo e mata a charada Repara num detalhe aqui, ó O cabeçote foi todo torqueado, tá E olha o registro de nascimento do cara Nasceu no dia 27 de janeiro de 2018 Sobre registro 3.207, ó De fato É um cabeçote zerado O nosso módulo de arrefecimento aqui, ó É iguaçu Tá É um módulo aí com Um plástico bem injetado Né O segundo furo Onde não precisa de um sensor ali, ó Já é tampado Na fábrica Então nesse ponto é muito interessante, ó É o 601 303780, tá Então matou a charada Tá aqui o cara Já com válvula Com sensor Completo Pronto pra ser montado Aí nessa ocasião aqui, ó A gente prioriza Depois do toque do cabeçote Tudo que é referente A arrefecimento primeiro Monta tudo Abastece Pressuriza E tu consegue verificar com clareza Se não vai vazar na junta do cabeçote Ou nos demais Passou no teste Segue a montagem Só passar uma vaselina na ponta do tubo Onde pega na bomba, ó Faz uma forcinha e ele encaixa Fica perfeito Os parafusinhos Já estão com trava química Aponta eles Leva até o final E torque recomendado Neste caso aqui 10 N 10 N Se inscreva. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já fica beleza? As demais aqui já estão ok? O Daniel já se antecipou aqui a bomba d'água. Bomba d'água é essa que teve que sair no carinho aqui. A bomba d'água original do carro, com 95 mil quilômetros. Original Volkswagen. Aí aqui entra aquela teoria, por exemplo, dos 50 mil quilômetros originais do carro, vai ser feita a troca do kit de distribuição lá na frente. Correr dentado e tensor. A gente está começando a defender uma teoria bem forte aqui, que vale muito a pena tu já trocar a bomba d'água junto. A maioria dos carros que a gente pega para fazer parte de correr, a bomba d'água já está roncando, ou tem folga, tem algum degrauzinho no giro, alguma coisa. Mas num caso assim, a maioria dos mecânicos aí, eles pulam a bomba d'água, né? Deixa a bomba d'água lá. Aí quando chega nessa situação assim, a bomba pode ter parado de funcionar por ter soltado um rotor. Não é o caso dessa. Mas um chiado ruim, aí tu já gastou com mão de obra para trocar as correias, vai ter que desmontar tudo de novo para chegar nela, né? Ou nessa situação aí, a bomba toda carepenta já, toda carepenta, teve que sair na porrada, né? Então, trocou a correia dentada lá, bomba d'água aí, quase que obrigatório junto, né? Salvo exceções, lógico. Vamos entrar com a bomba d'água lá, botar a abraçadeirinha aqui, e logo logo já dá para pressurizar ele então com arrefecimento. É. Infelizmente aqui, olha a aguinha brotando aí, entre cabeçote e bloco. E a lanterna deu os doces agora. Aqui na frente também tem um pontinho ali, ó. Tá? Aqui também. Não suportou aí com a junta metálica, né? Não é um problema de junta, não é um problema de torque, nem nada, tá? Aqui é a corrosão que também atingiu parte do bloco lá embaixo. Uma solução aqui seria apelar para a junta de papelão hidráulico, que tem uma deformidade um pouco maior durante o torque. Ou... Uma plana na face do bloco, propriamente dito, né? Complicado. Por isso que é muito importante nessa situação, ó, montar o necessário para testar o arrefecimento primeiro. Repessoal, se a gente tivesse pego num pau todo aí, montado, tudo, né? Teria muito mais coisa para desmontar. É. Infelizmente aqui a gente teve que sacar o cabeçote fora de novo, né? Não bombou, vamos dizer assim. Quer dizer que o cabeçote novo então veio empenado. Quase que absurdamente impossível isso, né? Mas enfim. Pontos de fuga que ele trouxe para a água aqui, ó. Aqui. Aqui assim. Mais ou menos por aqui e aqui, ó. Mais ou menos, tá? Só que os pequenos pontinhos de corrosão que tem nele, ó, são das galerias de água para dentro. Tá? Da galeria de água para dentro. Ali, aqui. Coisinhas bem à toa, tá? E a água vazou da galeria de água para fora. É. Temos um pepino aqui. Soluções. O correto. Desmontar o motor por completo. Aí pode até ser feito uns pontinhos de solda nisso aqui. E uma leve plana para recuperar o bloco. Solução. Paliativa, por assim dizer. Que dura um bom tempo também. A utilização de uma junta em papelão hidráulico, ó. Porque ela deforma muito mais que a junta metálica. Tá? Mas a vida útil dessa junta aqui para um motor com taxa muito alta é menor. Ah, é menor. A gente vai ter que entrar em contato com o dono do carro, ver o que ele decide. Se ele optar por essa junta aqui, beleza. A gente simplesmente segue a montagem como se nada tivesse acontecido. Se ele optar pela plana, aí é outro papo. Vamos ver com ele agora o que ele quer fazer. E aí, senhores. De boa? Bora na sequência do nosso oficina mecânica? Tá. Nosso golzinho está ali de boa. A gente fala mais a respeito dele na sequência. Mas quem é mais velho no canal aí vai lembrar desse uninho aqui, ó. Motor Fiasa. A gente fez o cabeçote há um bom tempo atrás. E agora ele volta sempre para ficar mantendo a manutenção do carro em dia, né? A nossa segunda-feira do dia 19 de fevereiro tem 27 graus basicamente. É isso? É. 26 ponto alguma coisa ali. Mas está muito quente. Está suando, querendo abafar a água. E esse Uno volta então para fazer uma troca de óleo e filtros. O filtro de água do motor, o filtro de combustível, do óleo. Lógico, propriamente dito. Ele quer que dê uma olhada em alguns barulhos aqui da suspensão dianteira. A traseira também está arranjando bastante. Todo mundo sabe que o Uno, nesses caixinhos aqui ainda, trabalham com feixe de mola atrás, né? Então isso é bastante comum acontecer. Mas ele está precisando da dianteira literalmente nova, tá? A traseira a gente nem chegou lá ainda. Até porque a gente não mexe com feixe de mola aqui, né? Enfim. Mas a gente pode passar os detalhes para o dono para quando ele levar em uma outra oficina, se for o caso. Em um auto center aí. Ele já está por dentro de tudo, né? Vamos dar uma olhada aqui para frente? E ele está escutando também alguns barulhinhos, algumas coisas aí. Só que repara só. Aqui tem um parafuso solto, tá? E no suporte do coxinho aqui atrás, tá faltando um parafuso também. Olha aí, ó. Só que ali a rosca já bailou na curva, né? De repente teria que tirar esse suporte todo fora aqui, fazer uma rosca nova, botar um parafuso de diâmetro um pouco maior, né? Enfim, qualquer coisa do tipo. Fora isso, tem um vazamentinho de óleo nele aqui, ó. Cachorro, tá? Que está vindo lá do interruptor. Está pressão do óleo. Muito comum, o interruptor fura a membrana dele lá por dentro, ele fura. E aí começa a verter o óleo para fora, né? Um falso vazamento na junta do cárter aqui, ó. Mas de boa. Vamos orçar o que dá para orçar aqui, ver o que ele nos autoriza e passar para ele. O dono aqui já está drenando o óleo. Já tirou o filtro e na sequência a gente troca o interruptor, então. Lava tudo aqui e fica bem bacana, tá? Vamos ver se a gente corrige aquele furo, aquela rosca lá que está ruim, né? E a suspensão, por enquanto, o dono não vai mexer, tá? A suspensão dele basicamente tem que trocar tudo. Está com umas coifinhas rasgadas, amortecedor ali sem ação. Batente está faltando desse lado, o outro lado já está todo puído também. Traseira precisa ser toda nova também, né? De novo, então. Vai uma graninha ainda, vamos fazendo aos poucos aqui e a gente vai mantendo o carro em ordem, tá? Então vamos fazer essa primeira etapa da manutenção. Fica legal. Aqui nós temos um C4, um C4 hatch com motor 1.616. Problema de válvula termostática, tá? Ele está percebendo que está rodando, né? Na rodovia e a temperatura vai baixando. Muito típico de válvula. A nova já está lá, na sequência já entra. Mata a charada. E aí vai trabalhar o arrefecimento também, botar um aditivo novinho. Vai ficar bem legal no final das contas. Assim que terminar esses dois aqui, tem um Voyage lá fora, que a gente pega nele também. Interruptor removido. Está aqui o novinho, tá? Um florezinho ali, bacana. Tá? Pecinha boa. Vai matar a charada. Ele vai ali dentro. Se a gente consegue enxergar a câmera lá, ó. Bem ali, naquele furo, tá? Bem lá da polia. Então já está tudo lavado, tudo bem seco. Só rosquear ele ali, dar o torquezinho. Uns 20 N, aproximadamente. Já aguenta a pressão aí. C4 aqui está bombando com a válvula nova. Tá? Já está enxaguando com o arrefecimento, tá? Bem interessante aí. Reservatório não vai precisar trocar. Dá para lavar ele mesmo aí, fica legal. Bota aditivo lá. Fica bem top. Aqui a gente está apertando aquele parafuso que estava troxo. Filtro de óleo novo está ali, interruptor novo. Conseguimos consertar aqui a rosca, né? Então entrou um parafusinho maior aqui, ó. Tá? É o que temos para hoje aí. Beleza. E aqui, filtro de combustível novo já está na mão também. Na sequência, deita o óleo e está feito. E aí, para concluir, vamos dar uma olhada na parte de chamas dele que vem lá de baixo, né? Tirar, limpar tudo ali, ver se vão ter nada obstruído certinho. Fica perfeito. Então a gente chama aqui já limpinho. Tá? Vai lá ele, ó. Está desobstruído, né? Vai a mangueira que vem para cá e pega aqui no corpo. E ela tem um... Sabe? Molinha, vamos dizer assim, essa espiral aqui, ó. Que é para o óleo que acaba vindo, né? As gotículas de óleo que acabam vindo para cá. Acaba decantando aqui e isso faz com que ele volte rumo ao cárter. Então só os gases mesmo venham, tá? Então a mangueira está limpa, a molinha está limpa, a lata desobstruída está perfeita. Está tranquilo, tá? E aqui, ó, o filtro de ar dele. Não vejo necessidade de trocar agora não, tá? Está muito limpo aqui, está perfeito o filtrinho. Dá para manter ele aí por mais alguns quilômetros sem problema. Perfeito, o C4 veio aqui para o elevador. Apenas para dar uma olhada no quesito de suspensão ali que o dono pediu para a gente conferir. Nada demais, tá? Então, nosso arrefecimento está ali, bombando, tá? Certinho. Ele já estava utilizando o aditivo vermelho, a gente preferiu manter. Já fica bem legal. Vamos dar uma olhadinha na suspensão dele então. Ver se a gente acha alguma coisa. O dono não tem percebido barulho, nem nada de anormal. Ele só quer ter uma noção mais ou menos de como está. E aí, então, o elevador está livre para o Voyage. Perfeito. Está aqui no elevador um Gol Tech. Opa, Gol não? Voyage. É, sedã. Voyage. Voyage Tech. O que é o Tech? É um motor 1.0 com uma evolução no EA111 aqui. Recebeu bobinas individuais para o sistema de ignição. Um sistema evaporativo aqui, diferente, né? Vindo pela tampa de válvulas agora. Passa por uma válvulazinha de controle de fluxo. É, a gente vai dar aquela olhada lá embaixo se ele ainda tem o famoso anti-chamas ainda, né? Porque na caixa aqui do filtro de ar ele não tem mais, tá? Então é uma evolução, na verdade. Mas o que está precisando? De limpeza em corpo de borboleta. Está bastante sujo já. Está precisando de velas novas. Bicos de injetores desse aqui, graças ao bom engenheiro Volkswagen lá no 1.0, já colocou os bicos Bosch também, porque o magnético amarelo não dá certo. Bico terrível aquele. Então, evoluiu nos injetores, né? Enfim. Arrefecimento está com um aspecto bastante feio, mas ainda tem uns 15... Menos 15 graus ali, né? Isso. Está uns 30% de aditivo aí, mais ou menos. Tá? Mas de ruby CC é original ainda, tá? Ele é um D, é um 13, é um ano 13, com 92 mil quilômetros, tá? Então pela quilometragem, pelo próprio ano, já é conveniente aí a troca do líquido lá. Vamos abrir a capinha aqui da correia dentada também, vamos dar uma olhada. Certo? Tem uma chave dentada também? Acho que essa aqui chega lá. Aí. É, a correia já está um pouquinho castigada, já vai queimando as costas dela aqui, ó. Mas não está fazendo barulho, não. Olha, parece até pela cor da correia que ela até foi substituída, talvez seja só a impressão isso aqui. Vamos dar uma analisada com o melhor olho ali. Pode ir, Daniel, pode ficar à vontade. Vamos ver quanto ao fluido de direção hidráulica, quanto ao líquido de freio, né? E aí também o dono quer ver a respeito da suspensão aqui, se tem algo que precisa ser feito. Então, vamos começar a trabalhar nele aí. Fluido de direção hidráulica aqui, ó. Olha aí, já está bem limpinho, ó. Só está com o nível um pouquinho baixo. Então é fácil de corrigir, sem problemas, tá? E o freio aqui, já erra de se esperar, né? Então poderia estar diferente só pela cor ali, já dava para ter essa noção. Mas beleza. Quanto ao motor aqui, ó, a gente já tem uma boa ideia, tá? Vamos ver como é que está a situação aqui dentro. Olha aí, ó. Está bem limpinho, ó. Está no alumínio ainda. Olha que A111 não é muito fácil de ver desse jeito não, hein? Beleza. Mais um bom sinal. Troca o óleo, os filtros, né? Fica bem top. Vamos subir ele aqui, então, para dar uma olhada nessa suspensão aí. Muito bem, nosso Voyage aqui. Teve o serviço parcialmente autorizado, tá? Quanto à suspensão que o dono estava preocupado... Não, uma pedrinha aqui. Suspensão que o dono estava preocupado. Ele tem princípios de problemas, tá? Não tem nenhum problema ainda escancarado. Mas já tem um princípio de folga. Embieletas. Buchas aqui de balança começando a ficar ardida, né? Amortecedores já com um pouco flexível demais. Pode ficar vantagem dentro. Então, se ele fosse pegar para fazer, o top seria conseguir fazer todo o pacote de suspensão dianteira. Ficaria perfeito, tá? Mas não é nada... Não é nenhuma sangria desatada. Vamos dizer assim. Nada que se não fizer agora, vai trazer problema ou desconforto a andar com o carro, né? Enfim. Correia dentada. Foi o que a gente viu antes. A correia com certeza foi substituída. Lógico, quem trocou, não fez limpeza, né? Não deu aquele talento, aquele capricho que a gente costuma fazer. Mas não se trata de uma correia com 90 mil quilômetros. Então, o que o dono nos autorizou aqui, ó? Trocar o óleo do motor e todos os filtros. Limpeza e equalização de eletroinjetores. De corpo de borboleta. Velas de ignição novas. Fluido de freio e arrefecimento. Fica perfeito, tá? Então, vamos trabalhar esse respeito para ele aí. O Daniel aqui está colocando um filtrinho de óleo novo já. Já drenou o óleo do motor. O do combustível. Fica aqui. Na sequência, o tonel já vem para cá e também já troca ele. De volta aqui à oficina, então, ó. Reservatório de fluido de freio foi lavado. Tá top, tá bagando agora. Tá com o total Dot 4 zerado aí. Aqui em injetores. Num primeiro auto-cheque. Um pouquinho menos de 50, 50, 51, 50, tá? Ele já passou pelo tempo de ultrassom, já? Já. Então, agora é só jogar ele de volta para cá. E fazer o teste novo e ver como é que vai ficar a situação. O corpo já está com um espelho agora. Com certeza esse carro aqui vai respirar bem melhor, né? Depois entra com os filtros novos. Lembrando que o combustível do óleo já está ok. O óleo já desceu. Vai subir para trocar o fluido de freio. Quando montar tudo de volta, a gente trabalha o arrefecimento dele. É, tivemos uma melhora significativa aqui, ó. De 50, 51 que estava. Todos, precisamente, em 60 mililitros, ó. Ganhamos aí, basicamente, 10 ml em todos os injetores. Perfeito. Teste de equalização correto. Vedação do sistema, 4 bar. Tá ok. Aqui pingou. Porque tinha que pingar. Era uma molhadinha da ponta, tá? Não era nada demais. Então, é isso aí. Tá show de bola. Aqui a gente pode fazer mais um outro teste. Que é um simulado aqui do funcionamento dele, por assim dizer, ó. Que é o contador de tempo, ó. A gente pode descer aqui. A gente seleciona o tempo de injeção que a gente quer para ele. E o tempo de teste. Vamos botar aqui 2 minutos. Fazer um teste meio rápido aí. 4. Dá para ser. E a gente mostra para vocês. Vamos dar aqui o nosso início. Ele pressuriza a linha. E aí ele começa a funcionar como se estivesse no carro, ó. Aqui ele está contando. O RPM. 2.000 RPM. E vai subindo. Aí a gente pode ir comparando nesse teste. Como que fica a equalização deles também, ó. 5.000 RPM aí já. 5.000 RPM aí já. 5.000 RPM aí já. 5.000 RPM aí já. Beleza. E aqui a gente pode alterar também o nosso tempo de injeção. Ó. Que é em milissegundos no caso. Está em 4.2. Ele pode baixar um pouquinho. Ó. Deixar. 3.1 milissegundos, ó. Por exemplo. E deixa ele funcionando aí. Agora é aquele momento delícia aí para o sistema de arrefecimento, né. Ele trabalha com uma injeção Bosch Motronic ME17.5.20. A qual já foi resetada, já foi readaptada o corpo de borboleta. Tá bacana. Chegou o nosso filtro de cabine, mas não chegou o filtro de ar, né. Do motor. Então a gente vai aguardar um pouquinho para poder fechar ele aqui. Mas já está ali. Perfeito. Flauta lavada direitinho. Chega a destacar no meio, né. Corpo, a flauta, né. Você acaba destacando, tá. Clube de freio novo também. Está bacana. Só monitorar o arrefecimento dele então para entrar com um aditivo novo. No caso aqui é o Colby Concentrado Sintético Flex Diesel aqui, ó. Tá. Um detergentezinho para o lavador de para-brisa também. Reservatório novo, genuíno Volkswagen. Manutenção dele aqui vai ficar muito top. E logo, logo está pronto. Porque ele não está sujo, na verdade. É mais uma troca de aditivo do que uma limpeza propriamente dita. Tá. Então daqui a pouquinho a gente joga tudo para fora. E a gente entra com o novo. Olha que show de bola aqui, ó. Reservatóriozinho novo, tá. Esse selinho dá para tirar daqui. É o selo de transportador. Novo. Genuíno Volkswagen. Aditivo. O motor funcionando perfeitamente. Já vem três do controle dele aqui, ó. E agora ali com o vaso novo. São 79, 80 graus aqui. A temperatura da água acabou de oscilar, ó. A temperatura do catalisador aqui, top, ó. Quase 260 graus, ó. Onde o máximo, com ele em aceleração, foram 648 graus no catalisador, ó. Quentinho, né. Sonda pós trabalhando tranquilo. E a pré oscilando como tem que ser. Monitorar algumas ligadas do eletro. Mata charada. A gente está só pelo filtro de ar dele, tá. O de cabine já foi substituído. E olha o estado dele aqui, ó. Tinhoso. E é isso aí, senhores. Fechou a conta, né. Pois é. Depois tem um outro cara aqui, ó. Tá. Próximo vídeo. Próximo vídeo a gente fala a respeito dele. Tranquilo? Mas aqui, de momento, nosso Voyage foi embora. E os demais também, todos concluídos, tá. O Ninho e o C4. Quanto ao Gol G5 ali, a gente está estudando a possibilidade de, de repente, talvez, né. Já que vai ter que tirar o motor fora ali pra fazer essa plana, né. E é um procedimento que tem que ser feito com o bloco desmontado, tá. Não pode estar com um virabrequim dentro, com pistões, com... Porque gera muita sujeira, muita limalha mesmo. E aí, sim, é prejudicial. Porque vai pro sistema de lubrificação. Vai pra um monte de lugar, né. Então, já que teria que fazer isso aí, de repente, compensaria, talvez, até, já retificar o cara. Né. Já tem um princípio de folga ali. Tomou um aquecimento muito violento, né. Enfim. Mas a gente conversa mais pra frente, tá. Eu passei todas as possibilidades possíveis pro dono do carro. Agora eu dependo de uma autorização dele pra gente seguir conversando a respeito. Tranquilo? Mas é isso. Aquele recadinho, de novo. Deixar aquele likezinho básico aí se curtiu o vídeo. Compartilhar aí no seu Facebook, nas suas redes sociais. Se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E aproveita e ativa as notificações no sininho ao lado, tá. Assim, sempre que a gente postar um vídeo novo, tu já pode curtir um bom conteúdo de mecânica na internet. Pode nos seguir também no Facebook. Na nossa fanpage, facebook.com.br Diego Velocímetros. E no Instagram, como Diego Ferraza, tá. A gente sempre posta novidades aí, pré-vídeos, direto lá no Instagram e na fanpage. Beleza? Grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal.